Música 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 Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Música Fé para vencer Somente creio, somente creio, tudo é bom. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Música Música Tem amor divino e viverás Música 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 É uma linguagem bastante estranha. Desconhecida para muitas pessoas do mundo evangélico, a noiva de Cristo, a esposa do cordeiro. Música Essa linguagem pode ficar um tanto alheia, aqueles que não têm tido a experiência, que relaciona-se a si mesmo, como noiva. Música Música Como uma pessoa que tem um compromisso íntimo e sente-se agraciada por esse grande mistério de Deus revelado na terra. Música Música Essa noiva é a palavra, é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus Cristo. Música Isto se refere ao fato de que ela não se baseia em credos, em dogmas, porque isso faria dela uma meretriz e não uma noiva pura. Música Portanto, ela não se baseia em organização religiosa. Música Ela não pode basear-se nem mesmo em bom comportamento. Música Um bom comportamento ético, moral, religioso, não impressiona, não atrai esta noiva. Música Ela se baseia exclusivamente na palavra, porque ela é parte dela, é parte da palavra. Música Ela foi tirada de Cristo e só assim então ela seria restaurada. Música A restauração é somente para a Eva, porque a Eva saiu, foi extraída dele, saiu do seu lado, como a primeira Eva saiu do homem, de Adão. Música Então, o profeta de Deus, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, está nos mostrando esta grandeza da palavra. Música Agora, meus irmãos, ninguém deve se sentir no canto da parede, porque o próprio São Pedro fez essa pergunta, se a condição é esta, como pode alguém se salvar? Música Ora, a palavra se fez carne, esse é o mistério da piedade. Música Se fazendo carne, a palavra ficou sujeita a todos os obstáculos e dificuldades da dimensão humana. Música Então, Deus não poderia cobrar de si próprio a vida de quem está na sexta dimensão, ainda estando nesta primeira, segunda, terceira dimensão, formando essa dimensão humana. Música Ele próprio, se tornando carne, foi tentado em tudo, sem pecado, porquanto era Deus, cansou-se do caminho, sentiu fome. Música História extra bíblica, usada até pelo profeta, diz que ele sentiu forte dor de cabeça, assim que era usado poderosamente, como no caso da ressurreição do filho da viúva de Naim, que logo se assentou numa pedra com a cabeça entre as mãos, sentindo uma forte dor, está no livro O Príncipe da Casa de Davi. Música Então, você não cobraria de seu filho, diz o profeta, por estar ali dando seus primeiros passos, cair. Você não cobraria de seu filho, você não cobraria dele a condição de um adulto para andar, para entender as coisas, para trabalhar. Isso é proporcionalmente, é a lei da proporção, da relatividade. Esse é o mínimo, para que essa noiva pudesse ser fiel no mínimo, para então ser fiel no máximo. É o mínimo, chegar até a palavra falada. É o diabo que cobra. Cobra uma supervida, superpoder. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. É isso que ele faz, é cobrar. Já que você disse que é a palavra. Mas é a palavra. Ignomínia. Na ignomínia. Começando na manjedoura. Na fraqueza. É isso que te coloca na verdadeira posição. É uma consciência. Agora Paulo disse, quando eu era menino, eu agia como menino. Ficava com essas meninices por aí, é isso? Meninices. Não é para quem disse que já é adulto. Agora que temos crescido, então temos, claro, algo mais a ser cobrado de nós. Sempre obedecendo a lei da relatividade. Mas a mensagem mostra o que é que Deus vem cobrar de você como esposa ou mãe de família. É uma grande prosperidade no campo da medicina, da engenharia, da arquitetura, da advocacia, da administração. É? Ele não cobra isso de você. Uma grande mulher de negócios. Você compreende tudo. Eu sei disto. O que ele viria a cobrar de você, meu irmão? O que ele espera de um diácono? De um pastor? Sendo ele chamado, conforme Hebreus capítulo 5, cercado de fraquezas tirado dentre os homens? Sujeito às mesmas paixões como Elias? O que ele cobra de você? O que ele espera de você? Nós estamos aqui ainda, no mínimo, para, então, chegarmos ao máximo. Esta é a noiva de Cristo. Isso veio crescendo depois do sepultamento da semente. Durante as eras, ela brotou com Lutero. Lutero foi uma parte. Deus não cobrou mais dele do que justificação. Wesley foi uma outra parte. Agora, isso significava realmente ele formando novamente o corpo desta noiva, começando pelos pés, dedos, braços, e assim por diante, até chegar à cabeça. E é isso que faz o rapto inteiro. É a linguagem do profeta. É o corpo da palavra, o qual é Cristo, Cristo em dimensão humana. Se não é assim, está perdido. Ele afirma assim, não me importo quão bom você seja, ou qual seja o seu parentesco, ou qual seja o seu companheirismo, ou qual seja a sua organização. O homem está perdido, exceto que esta palavra esteja nele. Se ele é um jacó, mas ali está, você vai encontrar realmente Deus nele. em todos os seus passos, você está encontrando Deus. E Jesus disse, se vós estiveres em mim, minha palavra estiver em vós, então pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Por quê? Porque você e a palavra são o mesmo. Você é um prisioneiro de Cristo. O mundo está morto. e como o mundo não pode conviver com a palavra, a menos que ela seja torcida, pervertida, e assim tenha um evangelho próprio para aqueles que, tendo comichão nos ouvidos, amontoaram os mestres, os doutores, os intérpretes, para perverterem a palavra, o mundo é assim, com a Bíblia, com a palavra, com o Evangelho. Então, o mundo é assim também com o crente. Ele combina bem com o crente, hoje. Mas o crente pervertido. Como ele combina bem com a palavra, com a Bíblia, pervertida. A Bíblia que foi tão discriminada, tão perseguida, queimada, hoje é o para-choque. Hoje ela está em todas as estantes, mesas, e elas estão carregando as Bíblias, carregando Bíblia. Por quê? Perverteram a Bíblia, a palavra para elas, para eles. E assim, então, eles são crentes pervertidos. Aí o mundo combina. O mundo combina com o crente pervertido, porque o mundo combina com a Bíblia pervertida. Mas Deus combina com o crente fiel, porque ele combina com a palavra fiel, porquanto ele é a palavra. Você diz, mas a Bíblia pode ser pervertida? Sim, para o indivíduo. A mensagem pode ser falsificada? Sim, para o indivíduo, para aquela pessoa, para aquele grupo. São Pedro disse, ele disse isso, que interpretam e pervertem a maneira própria para a própria destruição deles. Então, veja, como perverteram São Mateus 28, 19. Todo crente tem a obrigação ter o dever para o seu próprio bem de ver onde está a obediência de uma ordem, como esta de Mateus 28, 19, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. quem seria a autoridade para manter isso fiel como Jesus ordenou além dos apóstolos, além de Pedro, de Paulo? Quem seria fiel? Autoridade para foram os pervertidos do Conselho de Niceia, não é? Veja, minha irmã, meu irmão, você tão sincero quanto é, defendendo uma doutrina pervertida que vem do Conselho de Niceia, do casamento que foi uma fornicação, um adultério, uma prostituição da igreja com o Estado. E você defende porque se tornou secular essa doutrina de três pessoas distintas, mas ela é secular de Niceia para cá. Quando ela chegou em Niceia, ela era secular também. sabe qual a doutrina que era secular? Tinha três séculos o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E eles nunca haviam dito a palavra trindade até 325 anos depois de Cristo. Nunca haviam pronunciado isto na igreja como doutrina porque eles viam Pai no Filho. Jesus disse quem vê a mim vê o Pai. E foi isso que aconteceu com você em nome de Jesus Cristo. Amém. ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020 15.020 CEP 74.501 traço 970 Roiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário nesta emissora se o Senhor nos permitir com fé no Filho de Deus a fé que vence o mundo. no Filho de Deus Oh quão fiel és tu, Senhor pois a palavra de amor que nos dá o esplendor inspirador inspirador o amor oh oh maravilha meu Senhor tua palavra amém o amor de Deus eterno santo e bom Dei o fim do amor, amor sem par Quão insondável, puro e bom O eterno amor sem par Tua palavra, ó meu Deus É tão fiel, pois me salvou Eu agradeço o eterno Deus Pois para o céu eu vou Quão grandioso é crer em Ti Pois lá no céu morareou A Deus eterno, santo e bom Dei o fim do amor, amor sem par Quão insondável, puro e bom O eterno amor sem par Um homem que me faz amar Cantar em seu louvor Um som avioso ou besoar É o nome do Salvador Um homem que inspira amor Um homem que inspira amor Um homem que inspira amor É o nome do Salvador Falando mais, Jesus me amou Sofreu cruciante dor E a minha vida, amor E a minha vida libertou O nome que inspira amor É o nome do Salvador É o nome do Salvador E a minha vida, Deus me amou E a minha vida, Deus me amou E a minha vida, Deus me amou Quão grande foi seu perdão Um homem que inspira amor Um homem que inspira amor Um homem que inspira amor É o nome do Salvador É o nome do Salvador